Caros alunos, estamos iniciando o vídeo do aluno número 14, correspondente à interpolação. A interpolação é um processo numérico que geralmente surge quando existem dados coletados de maneira discreta. Esses dados envolvem grandezas independentes e dependentes. No caso de existir uma grandeza independente e uma grandeza dependente, os dados podem ser, digamos, escritos na tabela, que está se mostrando aí na sua tela. Então, nesse caso, foram tomados n dados de x e os n correspondentes n dados de x. Se a gente organiza os dados na tabela, a gente pode supor que x1 menor que x2 menor que x3 e, assim, pela frente, menor que xn. Quando nós queremos encontrar o valor de f de x para um x que não está, que não é nem x1, nem x2, nem xn, mas está dentro do intervalo, x1 até xn, estamos falando, então, de um problema de interpolação. Quando o x não está nesse intervalo, estamos falando de um problema de extrapolação. Muitas vezes a função f de x não é conhecida, ou ela é tão complicada de calcular que, então, não vale a pena fazer os valores discretos para essa função. Então, a ideia principal aqui é aproximar uma função, a função de f de x por alguma outra função. Então, qual função serviria para aproximar f de x? Em geral, como aparecem pontos na tabela, pontos discretos, digamos assim, dispersos no plano cartesiano, então, uma função genérica, digamos, que pode ser utilizada, nesse caso, poderia ser um polinômio. Então, quando a gente fala em polinômio, vamos lembrar que, por dois pontos diferentes, passa uma única reta, então, passa uma única função de primeiro grau, por três pontos diferentes e não colineares dois a dois, existe uma parábola que passa por elas, existe uma função de segundo grau, um polinômio de segundo grau, para quatro pontos diferentes e não colineares dois a dois, também existe uma única função polinomial de terceiro grau, ou seja, uma cúbica, que passa por eles. E assim pela frente, por n pontos diferentes, não colineares dois a dois, existe uma única função polinomial de grau n-1, que passa por eles. Então, como uma primeira tentativa, a gente vai ter o seguinte início, nós temos uma tabelinha de dados, x1, y1, x2, y1, 2, xn, yn, e nós queremos conseguir um polinômio que passe por aqueles pontos, x1, y1, x2, y1, 2, xn, yn, e isso aí de passar por esses pontos significa, então, que p de x1 é y1, p de x2 é y2, e assim pela frente, p de xn é yn. Observe que essas n últimas igualdades, elas formaram um sistema linear de equações, onde as incógnitas são os coeficientes do polinômio, que a gente não conhece, e os coeficientes podem ser arranjados de uma maneira matricial, como segue. Então, estamos observando um sistema matricial de n equações com n incógnitas. Bom, então, aparentemente o problema está resolvido, está feito, porque nós teríamos, então, para cada conjunto de n dados, um conjunto de n equações com n incógnitas. Mas, o problema é que essa matriz, ela não é uma matriz, digamos, muito satisfatória, muito manipulável dentro do contexto da análise numérica. Então, ela é uma matriz que tem um condicionamento muito alto, ou seja, é difícil fazer a inversão dessa matriz para conseguir os coeficientes a i. Essa matriz é chamada matriz de Van der Monden, e então ela tem um número muito alto de condicionamento, fazendo com que a inversa dela não seja muito fácil de calcular. Bom, mas, então, nós temos um processo alternativo, que é a interpolação de Lagrange, que resolve indiretamente aquele sistema que nós vimos, mas de uma maneira bem mais fácil. Então, a ideia de Lagrange é a seguinte, nós supomos que o polinômio P de x é um polinômio da forma y1, L1, mais y2, L2, mais yn, Ln, onde L1, L2 e Ln são polinômios de grau n-1. Então, a soma total dará, então, um novo polinômio de grau n-1. Bom, mas quais as condições que a gente tem que impor para esse polinômio? Nós vamos fazer a interpolação de maneira que L1, L2 e Ln satisfaçam certas condições especiais e fáceis de construir. Esses polinômios aí são chamados, então, os polinômios fundamentais de Lagrange, e eles servem como pesos para y1, y2 e yn. Então, digamos assim, nós estamos calculando um polinômio, um polinômio que vai interpolar nossa função, vai ser, na verdade, uma média ponderada dos pontos y1, y2 e yn, onde os pesos são, então, L1, L2 e Ln. Então, eles são chamados polinômios fundamentais de Lagrange, como já tinha sido dito. Como é que se fazem, como se formam esses polinômios fundamentais? Eles são feitos da maneira seguinte. O primeiro polinômio, L1, ele é construído de tal maneira que L1 em x1 seja 1, L1 em x2 seja 0, e assim pela frente L1 em xn seja 0. Ou seja, L1 só vale alguma coisa, só vale um valor, o valor 1, diferente de 0, quando é avaliado em x1. L2 só vale alguma coisa, só vale 1, quando é avaliado em x2. E assim pela frente L3 só vale 1, quando é avaliado em x3. E assim pela frente Ln vale 1, quando é avaliado em xn. Bom, então, a partir das condições L1 em x2 e L1 em xn igual a 0, nós podemos, digamos, deduzir que o polinômio tem a forma L1 igual a uma constante, uma certa constante α1, x menos x2, x menos xn. Porque esse polinômio se anula em x2, x3 e assim pela frente até xn. Então, agora, para descobrir quanto vale a constante α1 que está diante dos fatores, lembramos que L1 em x1 vale 1. Essa condição nos faz o valor α1 como estando relacionado de acordo com essa última igualdade. E então o L1, ele é construído, ele é conseguido, ele é obtido daquela forma que nós estamos olhando na parte inferior da tabela. Inferior da transparência. Então, observe que uma maneira prática de se lembrar desse L1 é a seguinte, ele tem todos os fatores x menos xi, exceto o x menos x1. Ou seja, exceto o x menos x com aquele índice correspondente ao número do polinômio. E embaixo está o mesmo polinômio, só que com o x substituído por x1. Similarmente, L2 terá todos os fatores x menos xi, exceto o x menos x2. E embaixo estará o mesmo polinômio de cima, só que com o x substituído por x2. Todos aqueles L1 seguem a mesma regra, até o último L1. Então, com isso aqui, estamos finalizando essa videoaula introdutória para a interpolação de Lagrange. Na seguinte videoaula, a gente mostrará algum exemplo prático sobre essa interpolação. Então, até pronto.